Ei galera, beleza? Eu sou a Tuliria Deliveira com mais um vídeo aqui do canal Sim galera, hoje nós estamos com a Dotmi aqui no Roblox, sim galera? Por que? Hoje galera, e eu vou estar mostrando pra vocês a nova atualização Mas vocês já falaram, ah, mas vocês já gravaram um vídeo da nova atualização Essa é a nova atualização do Gamer, né galera? Mas tem um segredinho aqui na nova versão Mas então galera, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Porque eu estou aqui de novo, mas então galera, se meu jogo estiver assim Caso que está muito bugado, a internet está meio ruim Então se desconectar é assim mesmo, tá galera? Que vocês já devem perceber, a gente recolhe essas pedrinhas, né galera? A gente vem aqui, ó, e pega a pedrinha Mas então, né galera, as vezes, essa pedra aqui, as vezes é a pinçote e fica a neon Sim galera, mas aí vocês me perguntam Arthur, por que você pegou sua pedra de novo se você já tinha pegado? Galera, quando vocês estarem saindo do jogo, a sua pedra vai sair do seu inventário Por isso que o título do vídeo anterior era assim O dono do Adopt Me nos enganou Por causa que ele enganou a gente Ele não disse se essa pedra ia sair do nosso inventário Mas galera, eu não sei se amanhã essas pedras aqui vão continuar ainda, né galera? Mas também é bom, né galera, que continue Porque olha isso daqui, gente Olha isso daqui E outra coisa, essa pedra aqui, ó, dá pra montar Agora eu vou mostrar elas voando pra vocês Ela pode voar Como vocês estão vendo E galera, imaginem uma pedra neon Que monta e voa Gente, isso é inacreditável Então galera, você tem sorte de pegar uma pedrinha neon Sim galera Então, por isso que eu acho que o desenvolvedor do Adopt Me fez isso Sim galera Antes eu achei assim Nossa, o dono do Adopt Me me enganou Mas não galera Talvez pode ser que quando a gente sair do jogo Ele só não deixa no nosso inventário Porque vai que uma vez A gente consegue o patch neon Desses daqui Então eu acho que quando a gente conseguir o patch neon desses Eu acho que quando a gente for sair, galera Aí não vai sumir do inventário Eu acho que é isso galera Por quê? Ó galera Eu vou sair aqui do jogo, tá galera? Ó, vocês estão vendo Que não dá pra eu pegar aqui, ó Que eu já peguei uma Agora eu vou sair do jogo e voltar pra vocês verem Que eu tenho que pegar mais uma Então esperem aí, só um pouquinho Bom galera Já estou entrando aqui no próximo servidor Porque eu vou mostrar pra vocês mesmo, tá galera? Vou mostrar aqui pra vocês Que isso realmente funciona, tá galera? Então a gente espera carregar Então agora vamos clicar em jogar E você tá aí, né? Bom galera E se eu estiver nessa casa nubizinha aqui Como vocês já sabem, né? O meu jogo está sendo hackeado toda hora Eu não sei por quê Cadê minha blusa? Queria muito bem saber disso E galera Só pra vocês perceberem Eu não estou mudando de conta, tá galera? Porque Minha roupa está igual Minha roupa está igual Só mudou esse negócio aqui, ó Que não quer aparecer Mas tudo bem E ó 90 bucks Que eu estava No negócio anterior Então ó Agora eu vou vir aqui na mochila Vou teleportar para o presente E a gente vai lá Pegar a pedra E galera Se vocês quiserem Eu vou fazer um vídeo lá Comprando o novo carro da Dockman No festival da primavera Galera Eu estou com 2.500 reais Alguma coisa Vou cuidar do... Vou cuidar dos meus pets, tá? Bugou? Sem não, hein, gente? Sei não Cara, me deu um motociclo de... Isso? Aí aconteceu isso E eu também gravar um vídeo Comprando esse trem aqui, né? Eu vou ter que gastar 5.000 reais, tá? Mas eu consigo Se eu comprei o prédio, né? E aqui, ó Galera Está a pegar a Uni Você é demais Eu sei Então, olha isso aqui É neon? Não Não é neon, gente Mas se vocês quiserem Ganhar o pet Um pet Dessas pedra É neon, galera É só É só vocês fazerem O que, galera? Se o seu Ó, galera Se o seu Tiver as bolinhas Azul E amarelo Se o seu Tiver as bolinhas Azul E vermelho É por causa, galera Que não vai vir O pet Neon Como vocês devem perceber Porque o pet Neon A pedra Neon É rosa Tá, galera? É rosa Então, galera Ó, então O azul As bolinhas Azuis E vermelho Não é o neon Agora As bolinhas Azuis Vermelhas E amarelas Aí sim É neon Aí sim Se tiver uma bolinha Amarela Tá? No seu Pet E tira Um print Disso Me marca Lá no Instagram Que é ArtoLirigamer All the line 89 Bom, galera Então Já tentem Conseguir esse pet O mais rápido Possível Porque eu acho Que Se a gente Eu acho Que se a gente Conseguir O pet Neon Galera Tipo Aí não vai Soltar pra gente Entendeu, galera? Aí quando a gente For voltar no jogo Aí não vai Desaparecer O nosso pet Mas Então Galera Vamos lá Espero que tenham gostado Sim, galera Queria só falar Essa novidade Aí pra vocês Tá, galera Que eu também Estou achando Muito estranho Essas pedras Que esquemação Saírem Saírem Do nosso inventário Quando for sair Do jogo Mas a vez Deve ser Isso, tá, galera Já fui estudando Muito isso Na internet Conversei um pouquinho Com o dono do Adopt E o Twitter dele Mas Então, galera Aqui é um abraço Pra todos E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí